Alô, aqui quem tá falando não é o Conor, é a pena não falar, cara, bora mensagem e o sinal, deixa sua mensagem e o sinal. Tô melhor. Um abraço. Deixa eu te dar uma gorjeta. Aí, o cara ganhou a gorjeta dele. Caralho, o cara ganhou a gorjeta, mano.